Os projetos prioritários para o governo no segundo semestre no Congresso Nacional serão tema de uma reunião esta noite. O presidente em exercício, Michel Temer, vai receber os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Renan Calheiros. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia, com quem eu converso agora. Boa noite, Paulo. Olá, Zé Luiz, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. O presidente em exercício, Michel Temer, está oferecendo um jantar para os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Renan Calheiros. O horário para começar esse jantar está previsto para a partir das 8 horas da noite. Isso significa que o jantar deve estar começando na residência oficial da vice-presidência, o Palácio do Jaburu. A ideia é traçar uma estratégia para essas votações desses projetos considerados estratégicos pelo governo no segundo semestre no Congresso Nacional, já que nos próximos meses o Congresso deve ficar um pouco mais esvaziado. Primeiro por conta das Olimpíadas do Rio de Janeiro no mês que vem, e principalmente depois por conta das eleições municipais, quando boa parte dos parlamentares voltam para suas bases eleitorais para participar do processo eleitoral. Por conta disso, nesta terça-feira mais cedo, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, adiantou que a meta é concentrar as votações desses projetos prioritários em três dias em cada semana. Agora, Paulo, detalha para a gente que projetos prioritários são esses para depois do recesso. Olha, Zé Luiz, são projetos que o governo federal já enviou ao Congresso Nacional e estão tramitando. Entre eles estão o que estabelece a renegociação da dívida dos Estados com a União e prorroga os pagamentos por 20 anos, o que desobriga a Petrobras de explorar todos os campos de petróleo do pré-sal com participação mínima de 30% em cada campo. E a proposta de emenda constitucional que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos, tendo como limite a inflação do ano anterior. A Comissão Mista de Orçamento também precisa analisar os destaques do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O texto base já foi aprovado. Depois, a LDO ainda precisa ser aprovada numa sessão conjunta entre deputados e senadores no Congresso Nacional. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo La Sálvia, pelas informações ao vivo.